Abusadamente, abusadamente Abusadamente, ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai batendo Ela vai quicando Ela vai sentando Abusadamente, ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Ela vem tremendo Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo